Atenção trabalhador de categoria que possui sindicato, você pode ficar com uma dívida impagável depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, você pode ter que pagar uma bolada para o seu sindicato por causa de uma lacuna deixada numa decisão do Supremo Tribunal Federal e é de interesse público, público que todos saibam, todos saibam, você que trabalha ou você que conhece alguém, que trabalha numa profissão, que possui um sindicato, não interessa se você é sindicalizado ou se você não é sindicalizado. Pode haver uma cobrança imensa de uma dívida retroativa criada absolutamente do nada contra você e que você precisa saber se defender, por isso eu peço que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, que você clique no sininho para receber as notificações, que você se inscreva no canal e deixe o seu like. Bom, todo mundo sabe já quem não sabe vai ficar sabendo agora, que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a tal da contribuição social para os sindicatos, que é basicamente um imposto que o sindicato aprova numa negociação coletiva, então o sindicato negocia com a empresa e aí nessa negociação, um dos pontos da negociação é que tanto quem é sindicalizado quanto quem não é sindicalizado deve pagar uma taxa para o sindicato, deve pagar uma contribuição assistencial para o sindicato, não interessa se esse trabalhador é sindicalizado ou não é sindicalizado. É o Supremo mudando o seu próprio entendimento, porque isso já havia sido questionado e já havia sido julgado quando o Congresso Nacional aprovou a reforma trabalhista. O Supremo entendeu que não, que o sindicato não poderia cobrar de gente não sindicalizada a contribuição assistencial, mesmo se ela tivesse sido aprovada em negociação coletiva. Agora o Supremo volta atrás, muda a interpretação, coincidentemente durante um governo petista, que vai ser diretamente beneficiado pelo financiamento desses sindicatos, muda o seu entendimento e agora pode sim cobrar a contribuição assistencial do sindicato, mesmo para quem não é sindicalizado. Mas você possui o direito de escrever uma carta, de levar para o seu sindicato e de não pagar essa contribuição assistencial. Nós recebemos notícias de que tem sindicato dizendo olha, beleza, você não vai pagar a contribuição, mas para não pagar você precisa pagar uma taxa. Isso é ilegal! Se o seu sindicato fizer isso, denuncie, mande ao Ministério Público, processo o seu sindicato. Isso é ilegal! O sindicato não pode cobrar nenhuma taxa para você deixar de pagar a cobrança assistencial. Mas qual é a dívida impagável que eu falei no início do vídeo? A decisão do Supremo deixa uma lacuna, ou seja, deixa nebuloso, deixa uma coisa mal explicada como pode ser aplicada esta decisão do Supremo Tribunal Federal. Se pode ser aplicada retroativamente desde a aprovação da reforma trabalhista, ou se não. Quando é que começa a gerar efeitos? Quando é que começa a de fato, na vida real, afetar a vida do trabalhador? E quando não começa? E essa insegurança tem feito com que os sindicatos se aproveitem dessa lacuna para quê? Para que centrais sindicais e sindicatos, entidades sindicais, já começam a exigir a quitação dessa contribuição assistencial dos últimos cinco anos. Ou seja, no passado, cinco anos atrás, o Supremo decide que você não pode ser obrigado a pagar essa contribuição assistencial e que se você não é sindicalizado, muito menos. Agora o Supremo muda o entendimento que você precisa pagar essa contribuição assistencial, mesmo não sendo sindicalizado, a não ser que antes, previamente, você tenha dito que não quer pagar a contribuição assistencial. Portanto, fique muito atento. Você que está numa profissão que tem um sindicato, se o sindicato está aí prestes a negociar com a empresa, é bom você já chegar lá e dizer que não aceita pagar nenhuma contribuição social para você não ser obrigado a financiar o sindicato com três, quatro dias do seu trabalho. Mas pior do que isso, o sindicato está dizendo o seguinte, olha, já que o Supremo mudou de entendimento, desde cinco anos atrás até hoje, você nos deve a contribuição assistencial que o Supremo tinha dito que você não nos devia, mas agora ele está dizendo que você nos deve, então vamos aplicar efeito retroativo e você vai ter que pagar pelos últimos cinco anos. Isso é um absurdo, isso é um abuso contra o trabalhador, né? Eu acho uma vergonha como tem gente de esquerda dizendo que contribuição assistencial é boa para o trabalhador, que obrigar a financiar sindicato é bom para o trabalhador. Pelo contrário, gente, democracias desenvolvidas, os sindicatos, eles competem entre si. Ninguém é obrigado a financiar sindicato nenhum. Eu já estive ao redor do mundo, Portugal, na Polônia, nos Estados Unidos, em Israel, no Japão, nenhum desses países você é obrigado a financiar seu sindicato. Todos esses países, quando há sindicato, você voluntariamente escolhe pagar aquele sindicato. Por quê? Porque o sindicato, ele se esforça para representar o trabalhador, para conseguir melhores condições de trabalho, para oferecer um clube, para oferecer um plano odontológico, um plano de saúde, né? Um plano de profissionalização. O sindicato fornece uma série de serviços que se convertem em benefício para o trabalhador. Mas no Brasil, eles não querem isso aqui, não. No Brasil, eles querem ter esse discurso de que o sindicato vai fazer bem para o trabalhador, mas, ao mesmo tempo, obrigar o trabalhador a financiar o sindicato, que muitas vezes não representa o trabalhador, não faz boas negociações, não tem clube, não tem plano odontológico, não tem plano de saúde, não tem porra nenhuma. Benefício nenhum. Você só é obrigado a financiar uma máfia de gente que não trabalha, de sindicalista profissional que aproveita o monopólio sindical no Brasil para não fazer nada, para ficar com estabilidade no seu trabalho, porque ocupa um cargo de dirigente sindical e ainda levar a sua grana e botar no bolso, desviar dinheiro do sindicato e botar no bolso. Mais uma decisão absurda do Supremo Tribunal Federal. Desde que esse julgamento começou, eu apresentei uma PEC e comecei a coletar assinaturas para que a PEC seja protocolada, mas, infelizmente, até agora, eu não consegui as 171 assinaturas. Então, essa é mais uma luta que eu peço ajuda de vocês, porque eu estou há meses, desde o primeiro voto desse julgamento do Supremo Tribunal Federal, agora o julgamento acabou, já vai gerar efeitos na realidade, e eu ainda não consegui essas assinaturas. Consegui assinaturas para outros projetos, para outras PECs, para outras urgências, mas parece que tem uma resistência no Congresso Nacional em relação a assinar essa minha PEC contra essa decisão do Supremo Tribunal Federal. E muitos deputados, que se dizem de direita, infelizmente, ainda não assinaram. Pessoal, eu preciso falar com vocês sobre esta revista aqui. Esta revista chama-se Revista Valete. É a revista do Movimento Brasil Livre, que está linda, e não só linda, com muita qualidade, mas também com muito conteúdo. Vou só dar aqui uma folhadinha para vocês, para vocês darem uma olhada na qualidade, na densidade dos textos, na qualidade das imagens. É uma revista absolutamente profissional, e para você assinar, ter acesso a ela, é só você clicar no link que eu vou deixar aí na descrição, para você receber a valete bonitinha aí na sua casa, com artigos de gente muito inteligente para te atualizar, e te deixar no limite do conhecimento de várias áreas, envolvendo filosofia, história, geopolítica, política, enfim, economia. Assinem a Revista Valete, que ela está muito boa, e toda semana, todo mês, a gente tem depoimento de leitores muito felizes com a Valete. É isso, gente. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL, para receber os bastidores de Brasília, antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários, e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link, que você vai conseguir assinar. e vai ter acesso a todos os nossos documentários.